Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 E tem o seguinte texto Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Olhos Olhos, patrimônio de todos Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares Olhos de malícia Olhos de crueldade Olhos de ciúme Olhos de ferir Olhos de desespero Olhos de desconfiança Olhos de atrair a viciação Olhos de perturbar Olhos de registrar males alheios Olhos de desencorajar as boas obras Olhos de frieza Olhos de irritação Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão Ama e ajuda Aprende e perdoa sempre E guardarás contigo E guardarás contigo os olhos bons Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Tchau Tranqu trees Tchau Tchau tento Obrigado.